A gente começa o programa de hoje destacando que a APAI em Giparaná inaugura a Sala de Estimulação Sensorial. Isso para atender média de 300 alunos com deficiência e também síndromes que são acompanhados pela organização. As informações são da Ellen Araújo com as imagens do Jean Dias. E está na tela do Bande Cidade, você confere agora. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Giparaná inaugurou a Sala de Estimulação Sensorial. Um espaço inovador no estado de Rondônia e que conta com os avanços tecnológicos ofertados pelo SUS. O investimento no valor de 400 mil reais foi financiado com recursos do Fundo da Infância e Adolescência, o Fundo Criança. Isso aqui é um fruto das pessoas que fizeram aquela doação do seu imposto de renda e deixou o seu dinheiro aqui no Fundo Criança. E hoje está sendo investido na nossa cidade para atender as nossas crianças com necessidades especiais. Uma sala inovadora, uma sala de oportunidade, onde vai ter momentos de trabalho de equipe multidisciplinar, promovendo o aprendizado, as terapias que serão ofertadas, com uma equipe de profissionais, já todos qualificados para ofertar esse atendimento. O atendimento contra a turma, promover a inclusão. Então é com muita gratidão que nós queremos hoje agradecer. Os dois novos ambientes tecnológicos são destinados ao tratamento de pessoas com deficiência e outras condições, como estresse, depressão e autismo. Esta primeira sala sensorial busca desenvolver os cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. A iniciativa também inclui a sala negra, um ambiente projetado para tratamento de traumas e fobias. Às vezes o indivíduo tem medo de ficar em um ambiente fechado, tem medo do escuro, e aí aos poucos a gente vai trabalhando essas fobias e esses traumas. Aqui na sala nós vamos estar conseguindo manter um pouco melhor o foco deles e na parte sensorial, do tato, às vezes tem alguma rigidez no tato, alguma textura que eles acabam não conseguindo atingir lá fora. E aí a parte sensibilidade também, sensorial, audição, visão. Então tudo aqui na sala a gente vai conseguir concentrar um pouquinho mais e compreender esses sentidos deles. Esta sala oferece um ambiente terapêutico que promove o bem-estar físico e emocional, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras das pessoas com deficiência. Para Sandra Fraga, mãe de Emanuela de nove anos, o projeto representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento da filha dela e outras mais de 300 pessoas que são atendidas pela PAI. Eu achei muito, nossa, muito lindo, gente, porque as crianças podem tocar, é sensorial, né? Muitas vezes tem dificuldade, então é muito interessante, nunca vi isso, estou impressionada. Obrigada.